Então, explicação rápida. Eu fui tentar gravar os vídeos normais que eu sempre gravo, que você sempre vê, mas deu errado, a câmera deu pau e o microfone ficou chiando, eu fiquei muito triste e falei, eu vou jogar alguma coisa. E quando eu fui começar a jogar, eu pensei, por que eu não vou gravar, não é mesmo? E daí eu gravei, eu jogando. Inclusive, você vai perceber que o microfone continuou dando chiado. Desculpa, eu não consegui resolver, mas espero que você goste e se divirta. Ah, oi, então, hoje eu vou jogar Minecraft. Eu sei, você pode estar se perguntando por que eu estou fazendo isso, se eu voltei a usar drogas ou se a depressão bateu muito forte. Então, são todas as opções anteriores, e também porque uma vez um grande mestre do nosso mundo falou por que fazer as coisas de graça quando vão te pagar pra fazer. Quem disse isso? O Coringa? Não, Felipe Neto. E sim, eu vou jogar no celular. Ah, mas eu não gosto, porque os botões ficam aparecendo. É... Põe no seu coentão, amiguinho. Se você quiser comprar um computador pra mim, aí tá tudo bem, entendeu? Caso contrário, cala a boca. Inclusive, diminui bastante o tamanho dos botões aqui, pra não atrapalhar você. Então, caso eu morra, é... Tenha certeza que a culpa é de vocês, entendeu? Matei a vaquinha. Eba, eu gosto de matar vaquinhas. Se fosse criança, gostaria um pouco mais. Vamos aqui pegar madeira. É, pois é, galerinha. Parece que eu sou gay mesmo, né? Estou pegando no pau. Eu não tenho muito um objetivo com isso daqui. O que que eu acabei de fazer? Eu não tenho muito um objetivo, eu só falei, vou jogar... Top 10 motivos fodas. E você tá ouvindo que tá chovendo? Pois é. Até Deus chora quando eu começo a gravar, não é mesmo? Eu acho que eu deveria começar a fazer uma casa. Ou eu vou fazer igual eu faço na vida real. E morar na rua. E olha só, sua mãe... Tô brincando, sua mãe não é uma vaca. Até porque quem dá leite é seu pai, não é? Ih, olha aqui. Achei o franguinho do seu pai. Eu não sei o que que eu tô fazendo. Mas só morre, tá? Pois eu quero pegar pedra. Eu não fumo crack, tá bom? Eu juro pra você. Eu quero fazer um buraquinho aqui, porque eu quero achar pedra. Então vamos, vamos achar pedras aqui. Vou pegar aqui umas pedras e vamos construir uma casinha com a nossa madeira. Vamos pegar pedras e vamos construir uma casinha bem bonitinha e feliz. Nessa casinha nós teremos várias pessoas. Teremos um pai, né, que nós nunca tivemos. Esse daqui tá ficando muito emocional. Tá bom, acho que eu já peguei pedra e se vê... Como é que... Que droga. Vamos pegar umas areiazinhas aqui para nós fazermos nossa casa. Antes que os monstros apareçam, não é? Eu não gostaria de ficar com os monstros aqui fora. A gente tem uns esqueletos que eu nunca ficaria perto deles. Eu tenho bastante medo. Vocês já viram como aqueles caras são magros? Vocês já viram como é que eles são magros, aqueles esqueletos? Eu não quero ser acertado por uma flecha daquelas. Magro daquele jeito é capaz de eu pegar antes. É brincadeira. Não é como se eu fosse pegar de novo. É que parece ser um bom lugar para nascer, né? Um puta de um vazio do caralho. É, acho que eu vou construir minha casa aqui em cima mesmo. Vou ter aqui meu amiguinho, aquela galinha. Aquela galinha ficará comigo para sempre. Vou esconder um pacote de derby na gaveta caso ela ameaça sair daqui. Minha mãe falava, não, ele vai ser médico. Meu irmão falou, não, ele vai ser engenheiro. E aqui estou eu, né? Pelo menos não virei Uber, né? A última vez que eu joguei Minecraft eu tinha uns 12 anos, né? Pelo visto, o bom filho a casa torna. Vocês já perceberam, né? Que essa frase não faz sentido. Por que que a frase é o bom filho a casa torna? Se quem vai embora é o pai. Beleza, eu abri um buraco no meio do nada ali para pegar pedra. Tinha pedra ali em cima e lá tinha um monte de pedra, né? Eu sou incompetente, tudo bem. Estava pensando, o que eu vou fazer daqui para frente, entendeu? Vou pintar o cabelo e virar o Felipe Neto. E daí comer criança. Ah, não. Esse é o PC Siqueira, desculpa. Será que eu consigo achar uma ovelha? Vocês estão vendo o cachorro latindo? É, pois é. Depois eu falo que tem que virar churrasquinho. Olha um cavalo, cara. Oi, tudo bem? Tá bom, então. Põe seu c... Olha o sol se pondo lá. Eu tenho certeza que eu vou morrer aqui. Ai, meu Deus. Eu achei duas ovelhas. Meu Deus do céu. Aqui, outra ovelha aqui. Ai, meu Deus do céu. Muçulmano do caralho. Não chame seus amiguinhos um pouco explos... Eu perdi minha casinha. Meu Deus do céu. Por quê? Por quê que eu tenho que ser tão idiota? Mas como eu estava dizendo, não chame seus amiguinhos para ver o corto de muçul... Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Sai. Não tem nenhuma torre aqui. Sai. Ai, meu Deus. De novo o carinha aqui explode. Meu Deus. Por quê? Por quê? Eu não fiz nada para você, cara. Eu sei que você é um pouco pavio curto. Eu não sei. Eu vou andar por aqui. Eu vou procurar uma ovelha e... Talvez eu ache. Ou provavelmente um morro, né? Tem mais chance de eu morrer. Ah, beleza. Tá bom. Tudo bem. Vem comigo, galerinha. Vou contar umas piadas aqui, hein? Partiu fazer stand-up para morto-vivo. É tipo fazer stand-up chernobiano. Qual super-herói favorito do Fábio Assunção? Exatamente. Homem-Aranha. Sabe por quê? Porque ele virou pó. Ai, meu Deus. Tá bom. Vocês não gostaram? Eu vou embora. Tchau. Aranha aqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ó, virou pó. Como eu sou engraçado. E as pessoas ainda falam que eu sou comediante, não é? Vou comer aqui a carne que eu peguei da mão de vocês aqui rapidinho. Vocês achando que era só o pai de vocês que comia ela. Tá bom. Eu vou ficar correndo. E se eu não morrer, eu volto de manhã, tá bom? Por que tem terra laranja aqui? Não tinha isso daqui na minha época. E digo pra você, você está completamente certa. Se eu achasse uma vila que eu ia subir, ia puxar um narguilho. Ai, meu Deus. Um esqueleto maranha aqui. Ai, meu Deus. Homem-Aranha e o Caetano Veloso ali. Meu Deus. Por que que não amanheci nunca? Olha onde é que eu vim parar pra anoitecer. Eu fui num instante. Voltei pro lugar que eu nasci. Era perto daqui que eu nasci, não é? Se não for, também não importa. Eu virei um nômade agora. Vou comer aqui bem tranquilinho. Bem na minha aqui. Bem suave. Eu não tô fazendo nada. Ah, acabou minha carne. Ah, agora vai ser divertido, hein? Não apareceu uma vaca mais. Só na casa de vocês. Por que que eu fui falar mal da vaca? Desculpa, vaquinha. Por favor, volta pra mim. Ali é minha casa. Eu não acredito que eu dei a volta no mapa inteiro e eu ainda consegui achar minha casa. E tá amanhecendo. Meu Deus, eu sobrevivi a primeira noite. Ai, ovelhinha. Ai, meu Deus. Eu nunca fiquei tão feliz em ver vocês. Ai, eu vou pegar alguma de... Tá bom, eu sou idiota. Eita, agora aparece ovelha, né? Agora, ali tá minha casa, ali, ó. Aqui tá as ovelhas. Onde é que estavam vocês agora, pô? Tinham ido comprar derby? Também não sei, mas... Eita. Calma, tá aqui. Matei. Chupa. Eu quero uma cama, cara. Eu só quero uma cama. Eu só queria uma caminha, sabe? Eu só quero minha cama. Em paz. Tranquilo. Pra botar na minha casinha. Eu só quero uma cama, cara. Eu só quero minha caminha pra mim ficar em paz. Eu só quero botar na minha casinha e ficar tranquilo, entendeu? Ficar tranquilo na minha, entendeu? Chupa. Pro player pra caralho, hein? Tchau. 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 Tchau.